FALHEI! Eu sei, eu vi! Já foram três. Eu vi que eu falhei! Completamente concentrada, arde-me à zona. Parece o Mike Tyson, antes de um combate importante. FALHEI! 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 Mas eu gostei. Eu gostei. Será o apoio da Carolina e do Jorge suficiente para fazer a Bárbara acertar no bolo e ganhar uma medalha? FALHEI! Está mais perto, Bárbara. Tem que ser mais rápido. Senhores da Hollywood, gestores da Opto, vejam bem o ar desta mulher. Se não dá uma grande vilã. ISSO! FALHEI! FALHEI! Parece que conseguiu! Merece-me uma medalha, está ótimo! Bolas! Estão bem! Estão bem! Aí cheio na face, mesmo na face miúda, Bárbara Branco, a socar-se de uma forma irrepreensível. Toda ela é nata.